Olá amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar, papo com o Zé Trajano de sexta-feira, dia 15 de janeiro. Sem oxigênio, sem vacina, sem governo, panelaço às oito e meia da noite. Era inevitável, era previsível, mas é aterrorizante ter que vivenciar todas essas previsões. O Brasil está ficando sem ar. Uma nação inteira está sendo asfixiada, dia após dia, sem que nada mude. Miguel Nicoleles, um dos cientistas mais respeitados do mundo. O colapso em Manaus não é acidente, mas fruto do projeto bolsonarista. O salto de internações e óbitos em Manaus não é uma situação isolada, mas o prenúncio de que vem por aí uma evitável colheita de óbitos. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL. Não tem vacinas, não tem seringas, não tem agulhas, não tem oxigênio, não tem presidente, mas tem toneladas de falso remédio, fake news e lives no Facebook. Petra Costa, cineasta. Gente, a situação é terrível. A gente até se emociona quando lê o noticiário, né? Quando vê as imagens, quando lê as notícias que chegam do Amazonas, de Manaus, o desespero de famílias, dos profissionais da saúde, e ao mesmo tempo vê e ouve live do Capitão Corona, vê e ouve entrevistas desse ministro logístico da saúde, ouve e vê a entrevista que ele deu ao Datena, que é agora há pouco tempo na Bandeirantes, se vangloriando de ser o melhor governo em relação ao combate à Covid-19. Fizemos o que dava, fizemos o possível. Sempre colocam a culpa nos outros. Agora a culpa é do Supremo Tribunal Federal. Olha, é impressionante. O programa de hoje praticamente é todo para falar dessa tragédia lá de Manaus. É com muita tristeza que eu faço o programa de hoje. E aí